Salve, salve rapaziada de Anemici, Pega Visão Salve, salve no canal do Victor Cantê, tá ligado? O nome do som é Jipe, tá ele e o Del Jai Vamos ver como é que ficou essa parada aqui Fé, cria Hoje fui acionado Abre a agenda, liga os contatos Tão me chamando, hoje eu tô chato E ela quer sentar do meu lado Dar rolê no jipe lacrado E tá comigo no show lotado Tão me chamando, hoje eu tô chato Hoje tamo chato, mas foi tudo fruto do nosso trabalho Não teve magia, o segredo foi ter colocado verdade Tudo que eu faço, seguro onde eu faço Vejo essas duas chamando meu nome Não sei se elas querem o sangue ou se somente elas me conhecem bem Backpies on the flame, poppies on the game Sucesso pra game Jogo aos copos pro ar Que hoje é dia de comemorar Que nunca nos falta, amor, energia Uns cash no dos pra poder trompar Cara, pensa, fica bem em mim Já faz uns dias que eu tô sem dormir Querendo suplar nesse Jipe Bebe seu carro comigo Que apesar de ter sempre buscado Ser diferente, ser raro Foi fogo do carro, tô criado Obstinado e focado, não paro de evoluir E não problema na cena Sangue que esquenta, escuta esse som Não teste no topo do topo É a gangue ao jogo, então pega a visão Que foi difícil chegar até aqui Mas eu ainda não tô onde eu quis Foi só uma parte desse grande corre Mas hoje eu tenho que concordar Tento lacrado Mas o corre foi acionado Abre a agenda, liga os contatos Tá me chamando Hoje eu tô chato E ela quer sentar do meu lado E ela quer Dar rolê no Jipe lacrado Tá comigo no Jolotado Tão me chamando Hoje eu tô chato Taca fogo, man Minha onda tá pra frente Nunca paro, boy Sigo sempre consciente Aposto tudo Trago o que é bom pra gente E ela gosta Já conhece o movimento Mas não perde pra ninguém Chama o sketch que ele vem Ouça o peixe e tudo tem Meu safário que criei Bebe, eu te chamei Não te ignorei Quer subir comigo Ou me ver como um rei Pois tem Sabe que você pode ver Tudo que você quer ter Minha rima faz você ver Ambiou sua visão Com o dinheiro da mão Passou a vista agora Esse Jipe lacrado Mais um corre Foi acionado Abre a agenda Limos contato Tão me chamando Hoje eu tô chato E ela quer sentar do meu lado Tá rolê no Jipe lacrado Entra comigo no Jolotado Tão me chamando Hoje eu tô chato Mas o corre foi acionado Foi acionado Tá rolê no Jipe lacrado Hoje eu tô Fé cria, gastou Rapaziada, vejam o som Primeiro link tá na descrição, tá ligado? Tá no canal do meu mano Vitor Cante, tá ligado? Vejo o que vocês acharam Dê no MC Tamo junto Máximo respeito Nenão, até aí